Yeeey! Quem queria vídeo de provador nesse canal? Tcharam! Finalmente um vídeo novo de provador, dessa vez na loja. É claro, com toda a segurança, com todos os cuidados e inclusive com ajuda. Gente, trouxe até a Dudinha pra me ajudar. Acabei de chegar aqui no Shopping JK, tô a caminho da loja, vou na Renner hoje pra poder fazer provador pra vocês. Tava morrendo de saudade de verdade, amo gravar provador. E agora como as lojas começaram a flexibilizar um pouquinho, mesmo com limitação de peças, a gente pode usar o provador. Bora lá ver as novidades que tá rolando na loja? Primeiro look no provador. Não reparem a marca de máscara no rosto, mas vocês entendem, vocês estão vivendo isso junto comigo, né? Então faz parte. Mas vou começar com o primeiro look que, eu confesso pra vocês, é já um dos meus favoritos pelo que eu vi na Arara. Eu escolhi um look, eu montei, né? Um look bem elegante e que traz várias tendências que estão super em alta por aí. A primeira delas que eu vou citar pra vocês é a cor, né? Fazer um look monocromático, sim, isso sempre tá na moda, sempre tá em alta. Mas em especial com o tom de beige, né? O tom beige, esse off-white. É uma das grandes tendências aí do verão. Eu vou trazer vídeo de tendência pra vocês, tá bom? Do verão 2021. Mas essa já é uma que eu vou dar um spoiler. O tom, né, de beige, esse tom manteiga, é uma das cores do ano. Vai bombar. E ela é maravilhosa porque dá essa carinha de aconchego, dá essa carinha de elegância, né, pro look. Então, eu amei montar esse look. Pessoalmente, ele tá mais bonito ainda do que no vídeo, eu confesso pra você. Na verdade, são três peças, tá? Separadas. Eu fiz aqui um conjuntinho. Na verdade, elas estavam juntos na Arara. E eu achei super bonito, porque o Twinset, né? Conjuntinho que a gente usava nos anos 2000. Também vai voltar com tudo. Eu achei esse daqui muito especial por causa da cor e da modelagem. O casaquinho, ó, que é a primeira peça que eu vou mostrar pra vocês. Esse ponto de tricô muito lindo. Que lembra, né, aconchego. Lembra o tricô da vovó. Tem uns botões também, olha. Um material que lembra um material natural. Lembra uma madeirinha. Então, realmente tá muito bonito. Muito bem feito. Eu acho que pra mim poderia ser o tamanho P. Mas não tinha na Arara. E eu queria muito provar. Então, eu trouxe o M mesmo assim. Achei que ficou super bonito, ó. Tanto com a manga pra baixo, quanto com a manga pra cima. Olha que bonitinha. A manga pra cima também ficou uma graça, gente. Tô apaixonada pelo casaquinho. Já vou começar a sofrer desde agora. Porque já é uma peça que eu queria muito levar. E aí, pra combinar com o casaco, pra fazer essa brincadeira do Twinset, que tá super em alta. Eu peguei essa regatinha também de tricô na Arara. Infelizmente, só tinha o tamanho G. Com certeza, pra mim, o P ou o M teria ficado bem. Porque é de linha, né? Como vocês podem ver. Então, ela estica bem. Tem esse detalhezinho na barra que poderia, olha. Ser um pouco mais curtinha. Pra trazer um charminho. E mostrar um pouquinho de pele. Ia ficar bem bonito. E o preço dela também tá muito bom. Tá R$59,90. Como não tem uma numeração menor aqui, eu vou ver se tem no site e vou comprar online. Porque realmente tá muito bonita essa blusinha. E ela é bem confortável. Outro detalhe muito legal nela é que por ela ter a alcinha mais larga, a gente consegue usar com sutiã. Eu estou com sutiã. E ela também dá esse efeito de decote quadrado. Que ajuda a diminuir aí o volume do seio. Então, achei maravilhoso. Sério, gente. Esse conjuntinho tá puro amor. E aí, pra complementar o look, eu escolhi uma calça. Essa daqui é uma pantalona. Eu confesso pra vocês que eu não sou muito fã de pantalona. Porque pantalona, pra ficar bonito, com o caimento que eu gosto, a gente normalmente tem que usar com salto muito alto. Mas essa daqui, em especial, eu amei. Porque ela tem a perna, olha, bem wide, bem larga. Mas ficou certinho o tamanho. Mesmo com salto mais baixinho, ó. Eu não tô com salto tão alto. Então, ficou super confortável. E alongou a silhueta, né. A pantalona é uma peça coringa, pra quem quer alongar a silhueta, ficar mais elegante. E essa daqui tem um tecido que lembra um linho. E o preço dela tá R$139,90. É de linho mesmo. Tá muito bonita. Não tá transparente, olha. Atrás. Essa daqui é o tamanho M. Ficou um pouco larguinha, olha, na cintura. Poderia, acho que, ter pego a P. Mas a M, achei que ficou tão bonita no quadril. E super confortável. Amei esse look. Não esqueçam que os links vão estar todos aqui embaixo, tá bom? Tudo que eu encontrar online no site, eu vou deixar aqui embaixo listado pra vocês. Segundo look, também composto por peças super básicas. Que com certeza combinam com mais coisas que você tem aí no seu guarda-roupa. Então, por isso que eu escolhi elas. Além de elas serem lindas, né. Elas são básicas e vão com tudo. Começando pela blusinha, olha. Ela é de tricô, de linha. E é uma linha bem gostosa, sabe? Uma linha mais leve. Então, mesmo no calorzão, não vai deixar a gente esfocada com o calor. Mas o que eu amei nessa blusa, além dela ser super linda, né. Em tons neutros. Ela tem esse toque de cor aí. Esse tom meio salmão, meio laranja. Que apesar de ser uma cor mais viva, continuou deixando o look elegante. Principalmente por causa da modelagem, né. Ela tem a golinha fechadinha aqui em cima, olha. Não precisa nem usar nada pra ficar bonito. Mas o colar, trazendo aqui um detalhe pro pescoço, fica muito legal também. Dá uma alongada na silhueta. Ela não é tão comprida, tá? Essa daqui é o tamanho M, ó. E ela termina bem na altura do umbigo. Então, ela não é super compridona. Se você gosta de blusas mais curtas, de repente, esse modelinho pode te agradar e muito. Essa é o tamanho M e o valor R$79,90. E aí, pra complementar, eu escolhi esse jeans. Muito lindo. Ele tem essa modelagem mais larguinha em cima, principalmente, né. Então, ela é super confortável. E outro detalhe muito confortável na modelagem é esse elástico na cintura, olha. Deixa o look bem mais despojado, com um toque mais fashionista. Inclusive, esse tipo de cos com elástico tá super em alta, né. A gente tá vendo aí várias marcas apostando e fica super bonito. Mas o que eu mais gostei nessa calça, sem dúvida, foram esses botões, gente. Eu achei um charme. Além do botão ser aparente, né, como eu disse, trazer aí um toque, né. Um toque diferenciado, uma informação de moda pro look. Ele ainda é de pérola. Então, é super feminino, olha. O look fica super delicado. Se eu tivesse com uma camisetinha branca aqui, já estaria maravilhoso, perfeito. Mas eu quis compor com essa daqui, que eu achei super diferente e que combina com tudo também, né. Bem neutra. Então, é isso. Duas peças muito básicas, que combinam muito entre si. E vai arrasar aí no seu armário. Mais um look aqui pra vocês. Dessa vez, eu vou começar falando da calça. Eu escolhi uma calça, já falei, né, nesse tom meio cor de manteiga, meio beige clarinho. Já pensando mesmo nas tendências, né, e no verão, que a cartela de cores realmente é um pouco mais clara, um pouco mais suave. E que eu acho super elegante. Ela também é uma peça coringa, porque é clochar, né. Então, normalmente fica bonita na maior parte dos corpos femininos. Se você tem quadril mais largo, mais avantajado e quiser dar uma disfarçada, é só colocar uma terceira peça por cima. Mas essa cintura bem alta, olha, bem marcada, ajuda a alongar bastante a perna. Então, eu gosto muito dessa modelagem, acho que fica super bonito. O tecido dela parece um crepezinho. Então, ela é bem fresquinha, bem confortável. Essa daqui é o tamanho 38. Eu achei que ficou um pouquinho justa pra mim. De repente, se eu tivesse pego a 40 aqui na frente, olha, teria vestido um pouquinho melhor. Mas, ainda assim, tá bonita. Dá uma desinchadinha, acho que fica perfeito. Eu gostei bastante da modelagem, ela é muito confortável, gente. Como eu disse, ela é muito coringa, vai com tudo também, muito básica. E pra complementar, eu escolhi esse top, essa blusa num tom coral. Eu amei ela, principalmente por causa da modelagem, achei super diferente. O decote V, ele, né, dá uma alongada também na silhueta, deixa a gente um pouco mais longilínea. Porque o pescoço, olha, fica mais comprido. Então, essa sensação ajuda a dar uma emagrecidinha, a perder uns quilinhos. E outra coisa muito legal é que, mesmo com o decote V e sendo regatinha, é um regata comportado, sabe? Confortável, que a gente pode usar no trabalho, pode usar com os filhos, pra almoçar com as amigas, no dia a dia. E vai tá muito bonita. Que dá pra usar sutiã e tudo. Um outro detalhe muito legal dessa modelagem são esses botõezinhos aqui na lateral, olha. Então, a gente consegue usar essa blusa tanto assim, com uma calça mais alta, uma saia mais alta, que vai ficar bonito. Mas também dá pra usar ela com uma outra peça, que a gente só brinque, sabe? Pra mostrar esse detalhe. Eu achei esse detalhe uma graça, gente. A parte da frente, ela é um pouquinho mais curta que a parte de trás. E tem esse detalhe, olha, da abertura lateral. Ó, até assim também seria possível usar, ficaria muito bonito. Eu amo essas peças versáteis, sabe? E que, com pequenos detalhes, elas se transformam, se diferenciam das outras. E a cor dela também tá muito bonita. No verão, que a gente normalmente bronzeia, né? O salmão, esse tom de goiaba, fica muito bonito. Vou ter que fazer um esforço gigante hoje pra não levar essa loja inteira, gente. Tá muito lindo. Agora, para as minhas seguidoras, que são fãs de vestidos e saias. Eu sei que tem várias católicas, né? E evangélicas que me seguem e amam dica. Gente, olhem esse vestido. Que lindo. Ele tá na mesma paleta, né? De cores. Ele tem um salmão com fundo mais rosadinho. Eu achei muito lindo, muito feminino. A modelagem dele também é uma modelagem muito bonita, olha. Uma modelagem bem feminina. Que, apesar de ser uma modelagem um pouco mais séria, com essa estampa do poá, ficou um pouco mais delicada, um pouco mais feminina. Eu amei. A saia dele, desse vestido, ela é assimétrica. Então, ela é um pouquinho mais longa atrás do que na frente. E essa barra com o babado também ajuda a silhueta a ficar mais delicada, mais feminina. Eu amo. O decote também, por ser transpassado, olha. Essa faixa na diagonal, né? Essa linha na diagonal ajuda a dar uma afinadinha na silhueta. E a manga não termina aqui em cima do ombro. Ela termina um pouquinho abaixo. Então, ajuda também a dar uma disfarçadinha no braço, né? Pra quem tem essa região aqui um pouco mais gordinha e gosta de disfarçar. É um modelo muito, muito, muito lindo e super coringa. Ele vem já com um cintinho, olha, no mesmo tecido do vestido. Mas daria super pra gente combinar um outro cintinho aqui e ia ficar muito lindo. Se tiver o link, eu vou deixar aqui embaixo pra vocês, tá bom? Tô apaixonada, tô com vontade de levar aqui. Porque é muito aquele vestido básico, sabe? Que você coloca e tá bonita, tá fresquinha, não aperta em lugar nenhum. A gente pode se movimentar tranquila. Aqui não vai mostrar nada, não vai mostrar cena, não vai mostrar decote. O comprimento dele também tá maravilhoso. Sério, gente, é muito lindo. Mastercard, me patrocina. Segunda viagem de peças. Por isso, outro provador. Gente, que look mais lindo. Sério, tô apaixonada. Começar falando da camisetinha. Ela tem uma malha muito gostosa, muito fininha. Que sabe que veste, assim, cai no corpo, literalmente, e fica incrível? Eu amei. Especialmente essa manga, olha, que tem esse detalhe meio sino. Mas que fica super bonito. E também ajuda a dar uma disfarçadinha aí pra quem tem braço mais gordinho. Pra quem se incomoda, né, com a gordurinha do braço. Então, eu achei ela fofa. E pra complementar, esse bordado super lindo em tons neutros e terrosos, né. Então, tem vários tons de azul, tem verde, tem o beijinho, tem marrom aqui. Marrom não. Uma cor meio telha, meio canela. Achei maravilhoso. Tô apaixonada por essa camisetinha. E poderia ir embora com esse look fácil. A parte de baixo é um shortinho de alfaiataria. Muito lindo. Pra ele ser mais perfeito, pra mim, seria se o cos dele fosse mais clochá, sabe? Mais altinho. Mas ainda assim, eu achei muito bonito o comprimento, o caimento. Achei que ficou lindo. Super elegante e fresquinho, sabe? Pra gente usar no dia a dia. Acho que não dá pra trabalhar, né? Mas dá pra curtir o domingo, em família. Dá pra sair, almoçar com as amigas. Porque os dias, pelo menos aqui em São Paulo, estão super quentes. Então, alfaiataria aí na bermudinha. Traz um toque de elegância e ainda ajuda a gente no verãozão, né? Nesse calorzão horroroso que a gente tá vivendo. Mas sério, tá muito lindo esse look. Próximo look, de novo, peças básicas, mas não tão básicas assim. Que com certeza vão aí com várias coisas no seu armário. E sozinhas elas também estão lindas. Começar falando dessa blusa, né? Dessa camisetinha. Gente, eu amei. Ela é de malha também, uma malha bem fininha. E aí ela tem esse detalhe na manga, super fofo. Olha, é um drapeadinho aqui que deixa a manga um pouco mais armadinha. E esse detalhe de bordado vazado na gola. Eu achei muito bonita. E é aquele tipo de camisetinha branca, né, gente? Que a gente coloca o look e já fica bonito. Eu amei. Achei ela básica e necessária. Pra tirar a camiseta branca do lugar comum. Muito linda. Pra parte de baixo, eu combinei com essa pantacour de linho. Num tom de verde mais acinzentado. Eu amei a cor. Amei a modelagem, só que eu acho que eu errei no tamanho. Eu peguei a P e achei que ela ficou um pouco justa aqui, sabe? Se eu tivesse pego uma M, eu acho que o caimento teria ficado melhor. E o look teria ficado até mais bonito. Porque, ó, parece que ela tá meio que pegando na minha coxa. Essa daqui é uma pantalona. Eu olhei aqui na etiqueta. A composição dela é viscose com linho. Então, ela tem a texturinha, olha, do linho. É mais confortável, mais leve. Porque tem viscose na composição. Eu amei que ela tem essa fenda lateral, olha. Traz, mais uma vez, né, uma informação de moda aí pro look. Deixa a calça pantacour um pouco mais atualizada. E ela também tem elástico atrás. Então, veste muito bem, sabe? Fica super confortável. Não tem perigo de ficar abrindo, sabe? Quando a calça, às vezes, fica larguinha aqui atrás. Assim, o caimento fica mais bonito, na minha opinião. E o cinto, olha. Ele é costurado, então, na metade da calça. E a gente pode ou amarrar assim, um nozinho cego. Ou um lacinho. Eu gostei mais do nozinho cego. Porque eu achei que o lacinho trouxe volume pra cá. Já que eu já tô com a calça meio apertada, né? Eu amei o look. Amei os dois juntos. Eu só usaria com uma sandália diferente. Pra dar mais impacto, sabe? Porque, como eu falei, são duas peças bem básicas, né? Com certeza vão funcionar muito bem aí com o que você tiver no seu guarda-roupa. E juntas também. Só faltou dar uma estilizada maior aqui no look. Mas me conta aqui embaixo até agora qual foi o seu look favorito. Eu tô muito curiosa. Eu preciso saber. E agora, pra finalizar esse vídeo. Um look com três peças que eu não tenho muita certeza se eu usaria junto. Por quê? Porque junto, as três peças são bem características, assim. Dá pra ver a gente sentir a referência dos anos 80. E aí, juntos, eu achei que ficou muita informação, sabe? Mas eu amei as três peças igual, gente. Muito, muito mesmo. A única coisa que eu faria aqui, de repente, era usar uma calça sem lavagem. Uma calça mais lisa. Eu acho que ficaria mais discreto. Ficaria mais a minha cara. Vou começar falando do blazer. Esse blazer tá muito lindo. Ele é de linho, olha. Vocês conseguem ver a textura? É um tecido muito lindo. E a modelagem dele também é muito bonita. Ele é um pouco mais alongado, olha. Então, é perfeito pra quem tem quadril largo, né? Pra dar uma escondidinha aqui no quadril. Ele cria, né, essas linhas verticais aqui, que também dão uma alongada na silhueta. Então, ele é maravilhoso. E ele é ligeiramente acinturado. Então, eu gostei bastante dessa modelagem. Tá muito bonita, muito diferente. E a manguinha dele é ligeiramente bufante. Olha que fofo. Dá pra usar também com ele pra baixo, né? Olha, fica muito bonito. E pra cima fica mais estiloso. Quando a gente mostra essa parte mais magrinha do punho, a gente fica mais magra também. Segredinho aí, um truquezinho de style pra vocês. Mas é por isso que a gente acaba puxando a manga do blazer ou da blusa. Quando ele tem mais volume, a gente dá esse truque pra afinar a silhueta. Enfim, amei. A lapela dele também tá muito bonito. Ele é de um botão só. Que não dá pra fechar porque a calça embaixo tem bastante volume e esse nozinho aqui. Essa daqui é a numeração 40. Ele tá por R$239,90. O 38 eu achei que ficou pegando muito no braço, sabe? Então eu tinha até trazido ele pra eu provar com aquele vestido de crepe. Bem bonito, que eu provei agora há pouco. Tinha trazido na primeira leva, mas eu peguei o 38. E eu achei que não vestiu tão bem. Então eu voltei e peguei o 40. Sério, eu achei muito lindo esse blazer. Tá maravilhoso. Inclusive com aquele look com o shortinho e a camiseta, acho que teria ficado até melhor. Boba, não pensei nisso. Tô morrendo de vontade de levar ele embora. Ai meu Deus, o marido vai me matar. Agora vamos falar do resto do look. Gente, eu amei essa blusa de tricô. Essa estampa tá muito linda, bem orgânica. Bem a vibe que a gente tá amando ultimamente. Eu tô apaixonada por ela. Ela é regatinha, né? Então quem não gosta de mostrar o braço e tal, teria que usar com um blazer. Mas eu achei muito linda. Mesmo regatinha, olha, a gente coloca um colar aqui pra dar um trucão e afinar a silhueta. E pronto, bora. Eu acho que eu poderia ter pego a Amy. Mas eu fiquei com medo dessa regata ficar muito pra cima, assim, e me incomodar. Mas acho que não, ó. Porque ficou sobrando muito aqui embaixo. Acho que a Amy teria vestido melhor. Mas sério, eu amei essa combinação de cores. E achei que junto com a calça, olha, só os dois também ficaram super bonitos. A calça tem uma modelagem deliciosa, muito confortável, olha. Ela é super alta. Eu amo calças assim, bem centro-peito, sabe? Bem altona, porque eu consigo usar com qualquer blusa, qualquer camiseta, que eu sei que vai ficar elegante. Esse nozinho aqui na cintura também, olha, ajuda a dar uma afinadinha. Eu gostei muito. Bolso, faca também tá muito bonito. E a lavagem, uma lavagem bem anos 80, que também tá muito em alta. A sacolinha hoje tá pequena, mas mesmo assim eu não resisti. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Não esquece de deixar seu like. Me conta aqui embaixo qual foi o seu look favorito. Os links vão estar aqui no box de informação pra vocês também, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo.